Fala meus corações! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô trazendo o Kaique para mais um vídeo no canal! Mas antes de mais nada, já roda a vinheta aí! Gente, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, eu vou ensinar o meu namorado a fazer alguns passinhos do aplicativo Vizinho Algumas danças, já vou avisando vocês que eu não sou muito profissional Eu sou dançarino, meu! Você bem que sabe, né? Quem me segue sabe! Eu sou dançarino! É, a gente vai ver eu sou dançarino agora! Eu danço 10 anos já! Vou dançar! Vocês vão ver a dança dele, o talento que esse menino tem! Eu já vi, eu já dancei algumas vezes aí, né, aparecendo no canal! Dançando? Dançando com você, lembra? Não! Tipo rocha... Ah tá, sempre! E aí eu vou ensinar alguns passos pra ele, algumas danças, e vocês vão ver eu e ele dançando E eu quero nota aqui de quem do casal dança melhor, quero ver se ele vai pegar rápido a dança Porque, assim, é um julgamento quando eu faço minhas dancinhas, vou logo falar pra vocês um momento de desabafo Quando eu faço minhas dancinhas, eu venho ele aqui Nossa, mas você não se solta! Nossa, mas você não faz isso! Nossa, mas você não faz aquilo! Quero ver ele agora fazendo, tá? Porque é o cara profissional, 10 anos dançando! É, vamos ver o profissional! A gente é bom pra apontar, né? E detalhe, detalhe, eu não vou poder colocar a música senão o YouTube não monetiza Então vocês vão me ver dançando e cantando a música! Pra YouTube monetizar! E como que eu vou fazer o swing? Eu vou cantar! Você cantando? É! Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, uma 4 mil inscritos Já deixa o seu like que é muito importante Tem vídeos novos no canal de segunda a sexta-feira às 6h30 da noite E me sigam nas redes sociais, arroba Brenda Afonso Eu sempre deixo o link do meu Instagram nos comentários fixados Que aí vocês me acompanham por lá Eu posto 24 horas lá nos bastidores de todas as gravações, tá bom? Ó o gato passando! Lindezza! Então bora lá sem mais enrolação! A primeira dancinha vai ser a dancinha mais simples Porque eu quero começar pelo mais fácil pra ir pro mais difícil É assim ó, você vai ter que ver uma vez e já dançar Ó, é assim Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não pode jogar no fone não? Não, que é uma charminha Tem que fazer assim? É, você Eu nem lembro Ah, não, eu esqueci um pedacinho Tem um... Tem um... Ó, presta atenção! Segunda vez, era só uma vez, hein? Deixa eu virar, desliga, tinha que ser o seu, mas... Ó, começa assim Ah, aí você começa Vem, 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 vem Vem, sem término Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem... Vem, 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 vem. Eu não oei mais. Vai, juntos, fica mais para o lado. Essa é a gente, mas eu vou imitando você. Ahhhh... Deixa que eu canto. Vai. Vai! Meu Deus! Vem, 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 vem sentando! Vem, 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 vem! Vai amor! Eu estou tentando prestar atenção e olhar, mas... Ó, é assim! Vem, 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 vem! É isso! É! Então bora! Então tá! Vem, 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 vem sentando! Vem, 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 vem! Meu, é difícil mesmo, dançar! Ai, é difícil! Amor, é assim... Raiva, gente! Porque ou a pessoa que joga minhas dancinhas, joga o jeito que eu danço aqui, ó! Então eu queria mostrar pra ele... Tá pesado! Tá pesado mesmo? Meu pé! Meu pé tava pesado! Pra você não! Último vídeo, mulher! Aqui, ó! O pessoal tentando escutar a gente! E aí eu queria mostrar pra ele como que é, pras pessoas saberem que não é fácil essa dança do aplicativo vizinho, é só rápido, parece super fácil, mas na hora do vamos ver não é! Mas enfim, essa foi a primeira música, a primeira dancinha! E ainda não decorei ainda! Fiz 0 a 10, quanto que você achou de difícil? Achei 9! 9? A mais fácil... Não, tô brincando! É um 6... 6? 6 e meio! Claro que eu teria que fazer algumas vezes, igual você faz mil, pra pegar, né? De primeira assim não fica... Então, a primeira dancinha foi 6 e meio! Eu nunca fiz nenhuma dancinha de Tik Tok, então é difícil! Já fez sim, a gente fez até um vídeo no canal! De Emiliano Mentiroso! Mentiroso! Vai, vai! Pronto! Vamos para a segunda dança então! A segunda dança eu não sei se você vai achar mais difícil do que a primeira, é escolher as mais fáceis também! Tá bom? Mas é isso! A música é um pouco pesada, então não li, virou trem já no aplicativo vizinho, mas tá tudo certo! Vai prestar atenção que eu não vou fazer! É só nesse ano de reboar que não é comigo! Não, não é! É assim ó! Acabou a água, toma banho de leite! Ó! Acabou! Acabou a água, toma banho! Toma banho! Acabou a água, toma banho de leite! Só isso? Pera aí que eu... Ment! Nem ela lembra gente! Acabou a água, toma banho de leite! É isso mesmo! Aí vai! Acabou a água, toma banho de leite! Acabou a água, toma banho de leite! Eita! Me confundi! Eu tava olhando... Acabou a água, toma banho de leite! Acabou a água, toma banho de leite! Tinta vez? Essa mão? Eu vou fazer uma vez e você faz depois! Tá! Tá! Acabou a água, toma banho de leite! Acabou a água, toma banho de leite! Aí você faz assim! Leite quente! Tá! 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 Cê tá! Tá! E depois dá uma bateria! Tá! 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 Entendeu? Vamos deixar sem luz Vai Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite Isso, agora eu vou ser sozinho Deixa eu cantar Vai, um, dois, três Acabou a água De novo Não, tá Eu esqueci Não, essa parte eu já peguei Essa aqui Acabou essa palavra Ah, tá, e depois você faz alguma coisa aqui Tá, tá, tá Um, dois, três Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite E não sei o que Mais uma Juntas então Um, dois Você achou essa mais difícil que a outra? Essa tem mais coreografia Tá bom, Marcos Você cantando tá ajudando Mas tudo certo Um, dois, três Acabou a água Toma banho Vamos fazer mais rápido É assim? Tá, assim com a mão Tá, 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 tá Vamos fazer na velocidade da música Que é rápida A gente tá fazendo tipo assim Pra ensinar Um, dois, três Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Não, errei É assim Acabou Essa mãozinha não entende É assim, ó Ah, tá É, pra ser monoringa Um, dois, três Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Você faz o círculo Tá, 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 tá Vai Você ia um agora Acabou De novo Não é assim É assim, ó Agora Começa de novo Ah, tá Um, dois, três Acabou Vai Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite Quente De peruca Mas é isso, gente Se for deixar Até ele demorar Vai demorar horrores Mas qual a nota Você dá de dificuldade dessa? Você demora um ano Demora? Eu fico treinando, treinando Eu tô até aqui bem Descendo o aplicativo E enfim Que nota que você dá De dificuldade pra essa dança? Eu já dou uns 7 mil Ah, o teu foi 6 mil Você acha que Essa só aumentou um ponto e mil É que agora eu já tava perdendo Entendi Essa é 7 e meia, então Vamos para a terceira dancinha, então Gente, a terceira dancinha Eu acabei de soltar no meu Instagram Já me siga lá Se você não me segue Arroba Brenda Afonso, ó Eu solto várias dancinhas por lá Também no feed E aí eu vou ensinar pra ele Essa dancinha que eu acabei de aprender Essa é bem difícil Eu fiquei tipo uns dois dias na rua Lembra? Sim Tentando, tentando Dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro E ainda não tá 100% do jeito que eu quero Mas vamos dar aquela moralzinha pra ele, né Como é difícil Que ele não vai conseguir aprender 100% Mas vai dar certo Ó, presta atenção Fica aqui do lado Não precisa ficar atrás da câmera, né Vai ficar engraçado Vai, porque é de rebolar Ele tá todo sem graça Mas eu não sei rebolar Você pode fazer assim Vai Nós dois pelados Dentro do carro Vidro Tá Tá Aí você coloca a mão na cara Não foi nada Essa parte Você fez tá Tá Nós dois pelados Dentro do carro Tá Tá E tá Aí você virou o corpo Coloca a mão na cara Foi tão Rebolou Rebolou É que eu preciso da mosca Não é nem da mosca de cor Tá vendo, tá vendo Só que fica engraçado pra ela Aí começa assim Dois Faz dois com a mãozinha Dois Nós dois pelados Dentro do carro Carro Foi tão bonito Pá Tenho que contar o relato Aí você rebola Rebola De lado Levanta E joga a bunda De quatro Ah De quatro Vai Nem você Mas dois pelados Dentro do carro Foi tão bonito Tenho que contar o relato De lado De quatro Vai amor Sente a fúria do meu Amassou De lado De quatro Acabou Então vai Sem mim Ou comigo Mas quando eu vou de quatro Você não fica de quatro Só eu fico assim É, você que tá falando de quatro aí Por livro Não tem nem o contrato Ah, não tem isso Não É, não eu vou de quatro E o quatro só faz assim Ah, tá Faz assim É, vamos Então Vai você Nós dois Nós dois Tem que ser os dois Vai Você quer comigo mais uma vez? É, só que é muito difícil Mas eu vou ficar atrás pra você ser o foco Mais dois Nós dois pelados Dentro do carro De lado De quatro Vai de novo De novo? É Nós dois Eu preciso de quatro Eu não consigo Vocês vão dizer assim De quatro vai assim Quatro Ah, tá E levanta a boca Ah, pode parar Eu pensei que tinha que Vai Nós dois pelados Dentro do carro Joga a modinha Foi tão bonito Joga o corpo Tem duas ceboladas De lado De quatro Amor, de lado Você tá aqui Vai Ah, de lado Vai assim Tu Tá De novo Vai De lado Lento Vai Vai Vai, desde nisso Eu vou ficar na sua frente Pra ver que está errando Vai Nós dois Nós dois Perram Dentro do carro Joga a mãozinha Foi tão bonito Que contar relato De lado Joga a mão aqui De lado Vai De quatro Foi então Seixar fura Seixar furia Do meu Do meu Amassou Abraçou Girador De quatro E aí Você rebola Pegou, hein? Manjou Agora sozinho Sem eu falar nada Eu fiz sozinho Sem eu falar nada Vai Peraí, deixa eu dançar Deixa eu dançar Nós dois Vai Imagina essa vozinha minha Essa aí Como se fosse entender Alguma coisa Nós dois Espera aí Foi É, cansa, né? Cansa, cansa Vamos lá, pessoal Dá um plus aqui Nós dois Pelados Dentro do carro Foi tão bonito Tenho que contar relato De lado De quatro Vai amor Sente a furia Putz Que risada Vai amor Sente a furia Vai amor Sente a furia Do meu amassou De lado De quatro Foi tão bonita É Que bom Que você Dava tiktok Ia ser uma Decepção Ia ser linda Lindo, linda Gente, o vídeo Já está muito longo Senão eu mostrava mais Mas se vocês gostaram Muito do vídeo Dê muito like Suou, hein? Comenta bastante Suou? Gostou? Se divertiu Dá risada Se vocês gostaram Muito desse vídeo Curtam bastante Comentem Porque aí nós Trazamos a parte dois A parte dois ainda Com várias dancinhas Mais difíceis Porque já começou A dar fácil E aí a gente foi Aumentando A grande dificuldade Qual nota você dá Para a sua dança? É, você dou dez Dez de dificuldade? Foi o que foi Mais difícil E aí se tiver Muitos likes também Nós podemos fazer o quê? O quê? Você quer um tiktok Já tenho Para você dançar Ah Vai ser lindo Não vai, gente? Uma vergonha Vai ser incrível Vergonha do profissão Nossa Tô com uma fita Que tá incomodando Pessoal, se vocês curtiram Dá uma risada Comenta aí E pra ter o próximo E o próximo Porque é MC Kaique novamente Tá vendo? Foi bom Ele brisa Ele tem as brisas dele Não esqueça de se inscrever aqui Dá aquele like Já me segue Já me segue Tá vendo, amor? Eu tô falando Eu queria falar com você Fala aí Já me segue Nas redes sociais Arroba Brenda Afonso Um grande beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau